E aí, pessoal, vamos juntando na fábrica de empreendedores do Sebrae, que nossa próxima atividade já vai começar. Os perfis de sucesso na era da agilidade. Vamos entender quais são os profissionais aptos a trabalhar dentro das equipes ágeis de desenvolvimento. Muitas vezes temos dúvidas sobre onde nos encaixar. Nas principais carreiras da agilidade. Com isso, vamos entender quais os requisitos para ser um Product Owner, gerente de projetos, Scrum Master ou Dev Team. E agora com vocês, Leandro Nogueira, para falar sobre o tema de carreira na agilidade. Seja bem-vindo, Leandro. Olá. Primeiramente, então, quero desejar aqui um bom dia a todos e todas aqui que estão participando de mais uma Campus Party, um evento que ajuda tanto a gente a ter uma visão melhor dos desafios que a nossa sociedade está enfrentando. E vem aqui enriquecer a gente com bons conteúdos aí, nos dar boas ideias para a gente sair daqui mais capacitado para poder encarar os nossos desafios. E pensando nisso, que eu estou trazendo esse tema, eu geralmente gosto de falar, eu gosto de dar dicas sobre como implementar a cultura ágil dentro das organizações. E eu tenho notado que sempre fica uma dúvida das pessoas com relação a como eu posso iniciar uma carreira dentro da agilidade. Então, o que eu preciso ter para estar ali dentro de um time de desenvolvimento? O que eu preciso fazer para poder estar dentro, de fato, de uma equipe de sucesso? E é nesse pensamento que eu espero poder auxiliar vocês aqui hoje. Espero poder trazer um conteúdo que venha tocar e sensibilizar vocês para que vocês saiam daqui buscando serem melhores profissionais e que vocês tenham melhores resultados no dia a dia de vocês. Eu vou pedir desculpa, a gente teve um probleminha técnico, eu não vou conseguir passar alguns vídeos, mas a gente vai conseguir tocar aqui... Tá, certinho? Mas a gente vai conseguir tocar aqui certinho, fazendo o slide passo a passo mesmo. E eu queria aqui chamar agora a gente para pensar e refletir um pouquinho sobre a quantidade de desafios que nos cercam nos dias de hoje. E o grande desafio que nós temos hoje na sociedade é entregar soluções cada vez melhores e de forma mais rápida. E agora, qual é a fórmula mágica? Como é que a gente consegue atingir isso? E para a gente poder entender um pouco melhor sobre como a nossa sociedade hoje funciona, qual é o contexto que a gente está inserido, alguns pesquisadores, eles definiram, eles separaram algumas características fundamentais que formam a nossa sociedade hoje. E... E eles colocaram essas características no mnemônico que é muito conhecido hoje, que eles chamam da sociedade ou do mundo VUCA. E esse mnemônico VUCA, para mim, ele é muito importante para definir o contexto que a gente vive hoje, porque ele, de fato, ele traz aqui algumas características que todas as empresas e todos os projetos, e sempre que a gente está se lançando a desenvolver algo novo, a gente está inserido e a gente precisa entender e respeitar essas características. Então, o VUCA, ele diz que a nossa sociedade hoje, ela é muito volátil, as coisas, elas mudam muito rápido, e, de fato, você está lançando um aplicativo hoje, você está lançando uma ideia. Rapidamente, pode vir alguém, um concorrente que vai te deixar para trás. O mundo de hoje, ele tem uma série de incertezas. De fato, a solução que eu estou apresentando hoje pode não ser a melhor solução do amanhã. Algo que foi apresentado lá atrás pode surgir, pode ressurgir, pode ser repaginado e pode voltar como a nova solução do momento. A nossa sociedade, ela é cercada de muitas complexidades, de fato, fazer soluções, e aí, principalmente, para quem trabalha no serviço no setor público, fazer soluções com que a gente possa atender uma grande quantidade de pessoas hoje, ela tem uma série de dificuldades intrínsecas e inerentes que nascem ali junto com ela, e nós temos que estar atentos para capturar essas complexidades. O mundo de hoje, ele traz uma série de ambiguidades, como a gente vê muito hoje a discussão, por exemplo, de liberdade na internet. A internet, ela tem que ser um espaço livre para que a gente possa falar tudo aquilo que a gente quer? Sim. Mas existe um limite? Aonde vai esse limite? Então, essas questões que muitas vezes são conflitantes, mas que são essenciais e que estão presentes hoje em tudo que a gente vai desenvolver, então, cada vez que a gente vai começar um novo projeto, é importante a gente ter isso em mente. A gente vive hoje nessa sociedade VUCA, nessa sociedade que se transforma muito rápido, e para a gente lidar com isso, qual é a resposta para a gente poder, de fato, entregar soluções que venham atender a esses novos desafios, e que venham, de fato, poder vencer essas dificuldades que essa sociedade VUCA coloca à nossa frente hoje? A resposta é agilidade. E muitas definições podem surgir para que nós possamos entender o que, de fato, é ou não é agilidade. Mas o que eu queria que todos saíssem daqui hoje conscientes e com esse conceito para a vida de vocês é que a agilidade não é nada mais do que a busca constante pela entrega de valor. Agilidade não é algo que se define pela velocidade ou simplesmente pela capacidade com que eu posso produzir ou criar coisas novas. Mas sim, é pela velocidade com que o meu cliente, com que os nossos usuários percebem o valor daquilo que nós estamos desenvolvendo. Então, se você consegue, de fato, aplicar e se você consegue aplicar esse significado no seu trabalho, você sai capacitado para fazer melhores entregas no seu dia a dia. Então, tenham isso em mente. A agilidade está sempre ligada com a busca constante pela entrega de valor. E aqui, muitas metodologias, muitos frameworks, muitos modelos de conhecimento surgem para tentar trabalhar com agilidade, para tentar fazer com que as empresas e as organizações busquem constantemente essa entrega de valor para os usuários. E o que é muito famoso hoje em dia e está fortemente difundido é o Scrum. Para a gente entender, então, um pouquinho sobre o que vem a ser o Scrum, o Scrum não é nada mais, nada menos do que um grande framework. E agora, o que vem a ser um framework? Framework é nada mais do que um conjunto de boas práticas, onde ali existem uma série de conhecimentos que, se eu aplico aquele conhecimento de maneira correta e adequada para a minha realidade, aquilo vai impulsionar os meus resultados. E a gente tem que pensar nisso, um bom paralelo para entender isso é a Wikipedia. Se uma pessoa tenta aprender e aplicar todo o conhecimento que está contido na Wikipedia, a chance de sucesso dessa pessoa é grande ou pequena de fracassar. Com certeza, essa pessoa tem uma grande chance de fracassar, porque boa parte daquele conhecimento que está ali dentro não é aplicável, não é necessário para a vida dela. E com o Scrum e todos os outros guias de boas práticas, o que acontece é a mesma coisa. Ali a gente encontra uma série de definições sobre papéis, sobre ritos, sobre modelos de trabalho que as organizações deveriam seguir, mas se você tenta aplicar aquilo tudo de uma vez, você provavelmente fracassa. Mas à medida que você conhece, entende o guia e consegue abstrair aquilo que é importante para o seu dia a dia, você potencializa muito a sua possibilidade de sucesso. E aqui está a definição então do Scrum. Ele é um guia que serve para ajudar as pessoas a resolver efetivamente problemas complexos. Através do conhecimento, das práticas desse guia, você vai aplicando aquilo no seu dia a dia e aquilo ali vai potencializando os seus resultados. E um ponto importante que o Scrum vai colocar, ele vai definir ali alguns papéis que são fundamentais para que as empresas e as organizações possam trabalhar com agilidade no seu dia a dia. O primeiro papel e o mais... Agora, um ponto antes da gente chegar nos papéis, eu queria falar para vocês rapidamente sobre alguns fundamentos que estão ali contidos no Scrum e que não são só fundamentos para a gente trabalhar com agilidade, mas aqui são alguns fundamentos e valores para a gente levar como profissional e como ser humano para a vida. Então o Scrum, ele coloca que, antes de mais nada, para a gente poder implementar a agilidade, a gente buscar constantemente essa entrega de valor para os nossos clientes e usuários, a gente precisa ter transparência, a gente precisa ter inspeção, a gente precisa ter agilidade e vamos pensar aqui agora como isso não é uma questão trivial. quantas vezes no nosso trabalho a gente tem consciência do que a pessoa ao nosso lado está fazendo? Nós temos consciência sobre o que todos os nossos membros da equipe estão fazendo? O meu trabalho, caso ele não seja feito da forma adequada, eu consigo entender e inspecionar para adaptar, para corrigir ele de forma fácil? Então são valores muito básicos, mas muito sutis, e que se eles são bem empregados, eles vão fazer toda a diferença no nosso dia a dia de trabalho. E também sobre os valores, que isso aqui é fundamental, está bem difundido ali na equipe, isso serem comprados como valores da organização também, que é o comprometimento, o foco, a mente aberta, o respeito e a coragem. Então são valores que precisam ser difundidos e trabalhados constantemente dentro da equipe, para que a gente consiga de fato ser levados a ter transparência, a gente ter inspeção e a gente ter adaptação no trabalho que a gente faz. E o Scrum está muito baseado nisso, de que não existe um caminho 100% errado. O importante é que a gente possa errar e possa se corrigir para que a gente possa entrar no caminho certo. Então, minha dica aqui para vocês é, quando procurarem conhecer Scrum, qualquer outra metodologia ágil, comecem por esses valores, pelos pilares, e levem isso para a vida de vocês, que isso vai fazer toda a diferença para que vocês sejam profissionais cada vez melhores no trabalho de vocês. E agora vem aquela grande questão, onde é que a gente se encaixa nisso tudo? E é claro que vem essa dúvida, principalmente quando a gente está no início de carreira, a gente vê tantas possibilidades e a gente vê tantas pessoas trabalhando em tantas formas e de maneiras diferentes. Então, por onde é que eu devo começar? E aqui eu queria deixar uma dica pessoal para vocês. Sempre que eu tento começar um trabalho novo, sempre que eu vou para uma entrevista, sempre que eu vou me deparar com um desafio novo, eu me coloco a pergunta, eu me vejo fazendo o que aquela proposta me oferece? E é só quando eu digo sim para mim que eu entendo que eu devo começar a seguir aquele caminho. Então, quando você de fato vai começar em uma organização como desenvolvedor, ou te chamam para ser um gerente de projeto, ou para ser o dono do produto, ou para ser, enfim, uma pessoa que vai executar uma tarefa X naquela organização, se pergunta primeiro, eu me vejo executando aquela função? E se a resposta for sim, você já tem 50% do caminho andado para você ser uma pessoa com maior sucesso e efetividade naquilo que você vai fazer. Dentro dos papéis que o Scrum coloca para a gente, o primeiro e o mais importante de todos é aquele que a nossa colega estava falando aqui também, até eu chegar aqui, que é o papel do P.O. E por que tanta importância nessa figura do P.O. ali dentro? O P.O. ele está ali para ser o dono do produto. Então, ele é aquela pessoa que vai entender aquilo que vai ser desenvolvido e vai garantir com que aqueles resultados que a organização espera alcançar sejam atingidos durante o desenvolvimento. Ele, então, tem que levar esse conhecimento para dentro da equipe. E ele é uma pessoa que tem que ser um tomador de decisões, ele é comunicativo, ele é líder, ele é analítico, porque ele vê a solução de vários pontos de vista diferentes e ele é uma pessoa que entende de requisitos. E é muito comum hoje que as organizações, elas mesclem o papel do P.O. também com um analista de requisitos. Em alguns casos, até com um papel de um ex, alguém que vai fazer protótipos. E aí uma dica para vocês. Cuidado com organizações que mesclam excessivamente os papéis. Isso aí pode demonstrar que a sua organização está indo por um caminho errado. Ter o seu papel bem definido ajuda muito com que você tenha consciência daquilo que você deve, de fato, entregar. Outro papel importante dentro do Scrum é aquele que é executado dentro do time de desenvolvimento. Então, são as pessoas que vão ali trabalhar para poder desenvolver e entregar aquilo que a organização almeja. E aqui eu quero destacar dois papéis para vocês. O papel do analista, é alguém que tem um domínio técnico sobre uma determinada área de conhecimento. E eu coloco isso dentro das minhas equipes. Eu gosto muito daquela pessoa que tem um bom conhecimento sobre uma área. Então, é um desenvolvedor back-end? É uma pessoa que entende bem de Java. É um cara de banco de dados? Entende bem de MySQL ou de Oracle. É um front-end? Pode ser PHP, pode ser, enfim, uma outra linguagem específica, mas é importante que você comece sempre dominando uma área de conhecimento. E se você busca ascendência dentro da área técnica, você quer chegar ali a ser o nosso Tech Lead, você vai se tornar alguém full stack. É alguém que domina aquela área de conhecimento a tal ponto que você consegue mesclar outras tecnologias junto com ela para poder entregar melhores soluções. mas um bom Tech Lead, essa pessoa que de fato lidera ali o conhecimento técnico da equipe, precisa ter uma característica fundamental, que é a capacidade de transmitir o conhecimento. E, gente, essa aqui deve ser a maior dificuldade para qualquer um da área técnica, principalmente de TI. Quando você pede para que uma pessoa explique aquilo que ela fez, ela se vê numa dificuldade muito grande, porque muitas vezes falta uma habilidade de comunicação interpessoal com outras pessoas. E aí a gente tem isso muito claro hoje, onde eu trabalho, que um bom Tech Lead é aquela pessoa que sabe explicar, porque ele está ali para formar analistas melhores do lado dele. Ele não pode ser uma pessoa que vai, desenvolve, resolve o problema e retém aquilo só para ele, porque isso apresenta um risco muito grande para a organização. Então, se você quer se tornar, se você quer crescer na carreira de analista, quer ser um bom Tech Lead um dia, treine muito a sua habilidade para transmitir o seu conhecimento para outras pessoas e comece a criar o hábito de explicar aquilo que você faz para pessoas mais leigas no assunto. Isso vai potencializar muito a sua capacidade para poder estar, de fato, instruindo outras pessoas a estar fazendo o trabalho. E, por último, a gente tem um papel não menos importante, mas, muitas vezes, o mais injustiçado, que é o nosso Scrum Master, que é aquela pessoa que tem a função de ser um facilitador, é alguém que, muitas vezes, retém muito conhecimento na área de projetos e é também alguém que tem uma visão de processos, porque, muitas vezes, é normal que a equipe comece a se perder no trabalho do desenvolvimento que está sendo feito. Então, o Scrum Master é aquele que está alinhando dentro daquilo que foi elencado como prioridade para o P.O. o Scrum Master está sempre trazendo o time para dentro da linha, para que eles estejam desenvolvendo aquilo que é necessário, para que não haja desperdício de esforço. Isso é um papel fundamental do Scrum Master. Então, o Scrum Master é aquela pessoa que tem uma visão holística do time e busca fazer com que as pessoas estejam sempre trabalhando de forma adequada a evitar desperdícios. Isso é uma regra fundamental dentro da agilidade. Você só se torna ágil, você só consegue entregar bons resultados quando você combate o desperdício no seu trabalho e essa aí é uma grande função do Scrum Master dentro das organizações. E agora um ponto importante aqui que todo profissional precisa carregar é o que a gente chama hoje de os quatro C's do profissional do século XXI, onde foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e eles mapearam, desde a Revolução Industrial, quais eram as habilidades mais solicitadas pelas empresas, pelos empregadores, ao longo das décadas. E eles chegaram à conclusão que um profissional hoje, vivenciando aí a quarta Revolução Industrial, essa revolução da informação que a gente vive, precisa dominar pelo menos quatro habilidades fundamentais. Primeira, comunicação. E comunicação não apenas por ser uma pessoa que fala muito ou fala constantemente com outras pessoas, mas aqui a habilidade de comunicação, ela significa a capacidade que nós temos de, ao receber uma informação, passar essa informação para frente sem distorcer o conteúdo essencial dessa mensagem. Porque a coisa mais comum dentro das organizações é que alguém passe uma informação para uma pessoa, essa informação vai circulando, vai passando por outras pessoas, quando chega lá no final já não tem mais nada a ver com aquilo que foi solicitado no começo. Então, a minha capacidade de transmitir o que eu ouvi sem distorcer a essência daquilo que foi me falado vai me mostrar se eu sou um bom comunicador ou não. Segundo ponto é a criatividade. E criatividade não está ligado hoje a simplesmente ter ideias mirabolantes. A criatividade, dentro dessa perspectiva, é aquele profissional que sabe combinar os recursos disponíveis a fim de propor novas soluções. não é simplesmente propor a criação de um robô com uma inteligência artificial incrível que vai ler a nossa mente e responder todas as nossas perguntas. Mas dentro dos recursos e principalmente os recursos financeiros que eu tenho ali disponíveis, quais são as ferramentas que eu posso criar e ali então propor um novo método de trabalho, posso propor uma nova solução tecnológica. Então é isso, gente. Aquela pessoa que tem essa capacidade de perceber os recursos disponíveis combinar e propor uma nova solução. E eventos aqui como a Campus Party são fundamentais para a gente poder treinar essa criatividade. Porque aqui a gente está vendo constantemente novas ideias sendo lançadas e a gente pode daqui estar tentando replicar isso no nosso ambiente de trabalho. É uma prática que eu faço já há algum tempo e eu digo que eu tenho sido muito bem sucedido nisso. Então venha para cá, converse com outros estandes, conheçam outras pessoas, vejam o que está sendo produzido de novo, tenta replicar isso no seu dia de trabalho, tenta replicar isso depois no seu trabalho e você com certeza vai estar tirando bons resultados também. Depois o pensamento crítico que é algo que está se perdendo nos dias de hoje por conta da internet, porque a gente está perdendo a capacidade de ler simplesmente porque a gente só lê headline, principalmente de notícias. O grande problema que a gente tem hoje de fake news. E aqui eu coloco, o problema não é a fake news. Somos nós que não lemos, a gente não lê todo o conteúdo e a gente sai replicando porque a gente ouviu um trecho, a gente ouviu uma pequena parte e a gente sai colocando aquilo para fora. Pensamento crítico é a nossa capacidade de ler e interpretar aquilo que é mais importante dentro do conteúdo que a gente leu. Então a dica aqui é leiam mais para que vocês possam estar exercitando isso e não venham também a ser simplesmente essas pessoas de hoje em que saem replicando tudo que a gente ouve sem ter o conhecimento de fato daquilo que está sendo passado. E por último e o mais importante aqui que eu estou destacando é a capacidade de colaborar. E isso aqui, gente, isso é fundamental num time ágil e eu acho que pelo menos para todas as equipes que eu trabalho e já trabalhei é uma coisa que a gente tenta reforçar ao máximo. O que é então colaborar dentro da agilidade? É você ser o profissional que não está simplesmente preocupado em terminar o seu trabalho rápido no prazo e passar aquilo para frente. Mas eu sou um profissional colaborativo quando ao terminar o meu trabalho eu estou garantindo que a próxima pessoa que vai dar continuidade naquilo tem todas as informações e tem todas as ferramentas necessárias para dar a continuidade da forma correta. Então, antes de passar o meu código para ser revisado antes de enviar um orçamento para ser aprovado eu estou garantindo que a próxima pessoa tem de fato o conhecimento necessário para que ela possa dar continuidade de forma correta no trabalho. Então, é aí o que eu coloco aqui para vocês para que vocês levem isso para a vida de vocês quem aqui quiser medir o seu sucesso quiser medir o seu sucesso como um bom profissional do século XXI dessa nova revolução industrial comece mensurando o quão colaborativo você é no seu ambiente de trabalho o quão você está ajudando as pessoas a darem continuidade no trabalho que você executa e você não é simplesmente a pessoa que termina vira as costas e o outro que se vá. Eu queria deixar aqui então algumas sugestões de literatura para que vocês levem possam estar se aprofundando nesse tema o primeiro delas é esse livro é Scrum a arte de fazer o dobro na metade do tempo e eu acho que ele é uma leitura obrigatória para todo mundo que quer conhecer o Scrum que quer começar a trabalhar com o Scrum essa leitura ela é basicamente a forma como o Jeff e o Ken Schrab eles começaram a criar esse conjunto de conhecimentos que veio a ser o Scrum depois a gente tem o Scrum Guide que ele é um guia disponível gratuitamente na internet tem a tradução dele para português eu vou deixar aqui a sugestão também que vocês conheçam a Scrum.org ela é uma das empresas fundadoras do Scrum colega aqui mais cedo estava falando da Scrum Alliance e tem uma rixa entre essas duas empresas elas trabalham fortemente na linha de certificações para profissionais que estão no dia a dia da agilidade particularmente gosto muito da Scrum.org acho que a Scrum Alliance também é uma boa alternativa para quem está procurando se certificar porque quer conhecer o Scrum mais a fundo e por último o PMI que é o Instituto de Gestão de Projetos que está participando aqui também da Campus Party eles têm um estande eu sugiro que vocês vão até eles conheçam e para fechar eu quero só deixar uma mensagem aqui para vocês que é algo que para mim tem sido sempre muito verdadeiro que é a vida só multiplica aquilo que nós compartilhamos então no seu dia a dia de trabalho entenda se você é um bom profissional se você leva o seu melhor para as pessoas as pessoas vão automaticamente trazer o melhor delas para vocês agora se você não trabalha com honestidade para as pessoas pode ter certeza que isso vai retornar também para você tá? obrigado gente valeu parabéns pela apresentação Leandro temos tempo para uma perguntinha aqui claro né Leandro na verdade é só para saber seu ponto de vista você colocou isso com a Guide aí né saiu a última versão em 2020 e teve um atrito muito grande em relação a a terem colocado que por exemplo um Product Owner se estivesse trabalhando ativamente na Sprint ele era Develop também né então queria saber qual a sua opinião sobre isso tanto o Product Owner quanto o Scrum Master trabalharem exclusivamente em seus papéis ou se ativamente como está colocado no Scrum Guide mas teve toda essa confusão aí se você acha que realmente Product Owner é Product Owner vai cuidar daquela parte de negócio comunicação como você colocou ou se ele realmente faz sentido que ele participe ativamente em algum momento do Sprint desenvolvendo contínuo não sei se ficou claro a pergunta perfeito acho que tem essa questão se está certo você mesclar um pouco os papéis dentro da dentro da execução do Sprint e aí gente é uma dica aqui que eu coloco para vocês eventualmente você é chamado para atuar em um determinado papel e ali por circunstâncias por N coisas que podem acontecer você acaba tendo que desempenhar funções e papéis diferentes daquilo que você foi contratado hoje apesar de ser Product Owner eu também atuo como gerente de projetos eu atuo como gerente de processos eventualmente sou analista de requisitos também mas a questão é desde que isso faça sentido para a organização para o contexto que você vive eu acho válido não adianta simplesmente a gente querer aplicar ipsis litre daquilo que a gente viu no guia se isso não faz sentido na nossa organização então se no contexto que a sua organização vive isso faz sentido pode ser interessante que você comece a mesclar alguns papéis agora se você entende que aquilo pode ser melhorado aí está na hora de chamar o time numa retrospectiva procurar momentos para que a gente possa de pouquinho em pouquinho engalgar essa mudança de papel e começar a separar tá bom? Leandro você poderia comentar um pouco como que surgiu esse interesse seu para ser Product Owner e que habilidades que você acha que você tinha que você se diferenciava dos seus colegas e se você está feliz atuando nessa profissão perfeito então colega na verdade hoje eu sou Scrum Master tá? então eu comecei mais como um gerente de projetos e aí eu posso colocar uma coisa eu gostava muito de me planejar né? e a gente trabalhava lá inicialmente eu trabalhava dentro da infraestrutura e todo projeto novo que ia começar eu era o cara que falava vamos fazer um cronograma vamos pensar no passo a passo e nisso aí eu tinha um gerente de projetos que falou cara eu acho que você tem uma boa habilidade para também trabalhar nessa parte de projetos então começa a focar um pouco mais os seus estudos para isso porque você é alguém que gosta muito de estar se organizando para fazer o trabalho tá? então esse interesse por gostar de ver o trabalho bem organizado foi o que me fez começar aqui e a parte por exemplo assim que às vezes um outro Product Owner ao invés dele focar tanto na organização ele pode ser tipo mais criativo de forma que ele resolve um problema mais rápido não que um seja melhor que o outro o perfil do profissional mas diferente igual jogador de bola tem atacante que marca gol de cabeça um dribla mas ambos são atacantes você poderia citar um caso de um Product Owner que você conhece que ele era diferente de você mas que também funcionava? perfeito olha eu posso citar um caso por exemplo eu já trabalhei uma vez em um ambiente de banco e quando você está em um ambiente de banco você está ali para seguir muitas vezes uma legislação bancária rígida então o PO ele não tem muito espaço para inovar ele tem que seguir exatamente aquilo porque o negócio ele é cobrado em cima daquilo mas eu já tive uma experiência no Sebrae onde tinha um PO que de fato ele estava lá e ele dava ideias novas o tempo todo porque naquela organização dele a cobrança o contexto era diferente então é muito importante que a gente seja atento a isso a minha organização ela está fortemente legislada ali engessada porque isso não me dá espaço para inovar mas numa organização mais aberta e que está receptiva a novas ideias sim ser uma pessoa criativa vai fazer toda a diferença para você ser um profissional diferenciado você poderia dar um exemplo assim que você deu o exemplo de planejar que você vai organizar as tarefas quem vai fazer você poderia dar uns dois exemplos de criatividade que você sabe que um PO poderia falar ali e que isso poderia trazer resultado um exemplo prático igual você citou esse de planejar e tal uma ferramenta que eu acho fundamental que ajuda muito a questão da criatividade é o design thinking então um PO que conhece métodos de design thinking ele tem a capacidade de fazer os usuários se questionarem de que outras maneiras esse produto que a gente almeja pode ser feito pode ser construído então assim uma sugestão minha é um PO ele precisa conhecer design thinking para poder estimular a criatividade no ambiente dele muito obrigada Leandro parabéns pela apresentação palmas amanhã movimentada daqui